Oi gente, estamos aqui direto do Estúdio C do Jornal Acrítica para gravar mais um episódio do Faixa Bônus. Esse podcast que é para falar sobre música e como vocês bem já estão sabendo, nessa terceira temporada na verdade, a gente está tendo uma intercalação de episódios de entrevista e de bate-papo e dessa vez a gente vai falar aqui, fazer um episódio de bate-papo com elas, eu estou aqui com Luana Moura. Oi gente, mais um episódio de Faixa Bônus e hoje muito especial, hein? É, Mona, e eu estou aqui também com ela, Isabela Pina, gente. Oi gente! Elas vão ser minhas companheiras dessa temporada agora e eu quero saber com vocês agora se você já ouviu o Renaissance? Você já ouviu o Renaissance? Já ouviu a palavra de Renaissance? Heresia, heresia, quem não tiver ouvido, hein? É exatamente isso, gente. O episódio de hoje vai ser um episódio chamado, quer dizer, um episódio, um ícone, chamado Beyoncé. Ela mesma, Beyoncé. Nossa, é Queen Bey. É, exatamente, ela mesma. A gente já vai compartilhar aqui um pouco do que a gente conhece da geografia dela e também dos videoclipes que ela lançou. Tudo o que a Beyoncé já fez na carreira, né? Que eu acredito que todos nós aqui gostamos muito dela. E é claro, né? Um ícone que lançou agora recentemente o Renaissance, o seu último álbum de estúdio, que já está em primeiro lugar nas paradas britânicas e americanas e também aqui nas brasileiras. E que lançou o single Break My Soul, que virou um hit, que não tem videoclipe, que até agora a gente está pedindo, Beyoncé, libera o videoclipe. E vira um hashtag. Mas será que tem? Mas será que tem? Tem? Ela teve um release, teve um release dizendo que não vai ter visuais agora e não se sabe se... Pelo que eu entendi, ela está preparando toda uma obra visual, que é o estilo dela, né? Não foi dito que ela estava fazendo uma obra visual, foi dito que agora, nesse exato momento, não vai ter visuais para as músicas. O que eu acho isso um erro. Mas para o segundo ato de Renaissance... Pode ser que tenha, não sei. Não sei, Beyoncé e seus esquemas. Eu não acredito que essa mulher não vai fazer os seus birrais completamente no escuro. É, mano, deixando a gente no escuro e virado à madrugada. Não tem como, não tem como. A gente viveu de migalhas. No momento não, no momento a gente está muitíssimo bem alimentado. Vamos comer, não, vamos assim, vamos agradecer que pelo menos ela liberou logo o álbum, né? Teve aí um vazamento, mas a gente não vai tocar nesse assunto. A gente ignora. A gente espera, a gente esperou e tal. O birrais de verdade ficou quieta. Abafou. Deixou baixo, deixou baixo. Calma, Beyhive, calma, Beyhive. Vai vir videoclipe, calma, Beyhive. Eu acredito, eu acredito que vem. Eu também acredito na força de Beyoncé. Inclusive, essa semana no Twitter vazou alguns vídeos aí, tipo, de mulheres, que parecia, né, fisicamente, muito a Beyoncé. E aí até um povo falou, cara, ela está gravando sim, não sei o quê, só que nada confirmado. Ela falou que não era ela, mas parecia ser ela. No dia do lançamento do próprio Renanço, né, também ela lançou um vídeo no Instagram dela. Que deu a entender de que ia lançar um videoclipe, mas até agora nada aconteceu. Mas se tem... Se tem foto, tem vídeo, né? Se tem foto, tem vídeo. Se tem mini vídeo, tem um videoclipe. Então vai aqui, ó. Pra que ela vai fazer uma produção imensa pra fazer um vídeo de 15 segundos por sódio? Ela não é maluca desse jeito, não. Não é possível. Vai saber, né? A gata gosta de brincar com a gente, mas... E outra, ela é mega, assim, eu acho, na minha opinião, que ela é mega alomaníaca. Ela gosta do negócio grande, ela gosta do negócio assim, eu vim pra abafar, eu vim pra acontecer. Então, porra, a Beyoncé não vai fazer um negócio desse trabalho desse. Não, os projetos dela, eles só têm escalado, né? Ela vai fazendo um projeto maior do que o outro, na verdade. Então, o que a gente pode esperar. Tanto que o Renaissance, a gente só tá desfrutando do primeiro ato. Vão ser três atos. Então, sabe Deus o que vem pela frente? De repente, ela brota aí no Brasil e tal. Pode ser que o segundo ato seja um amo visual, por exemplo. Pois é, foi esse o rumor que eu ouvi. Que o segundo ato, ele viria como um projeto visual. É, pode ser ou não pode ser, sei lá. Tem várias fotos. Mas se ela não fizer nada com Break My Soul, eu vou ficar triste. Ela já tá fazendo tudo, né, amiga? Porque ela lançou a música, lançou não sei quantos remixes. É. A mulher não sabe brincar, não. Ela não sabe brincar, não. Ela, a bonequinha não sabe brincar. Inclusive, há dois dias atrás, saiu que o Brasil era o lugar que mais ouvia o Renaissance. Renaissance, é. É mesmo? Não sei se eu tô curtindo. Foi o Brasil. No Spotify. Parado, assim, no Spotify, que o Brasil era o lugar onde o Renaissance tava acontecendo. A gente entrega, né, no quesito obsessão. Fãs brasileiros são os melhores. Não, não tem. Não tem. Não tem cooperação. Ou no quesito obsessão, o brasileiro... Apaixonados, obsessão. Exatamente. Mas aí, então, vamos falar sobre o Renaissance e sobre o resto da historiografia. Vamos começar perguntando aqui logo. Qual é o álbum favorito de vocês da Beyoncé? Mrs. Carters, eu acho que é isso. Não, é o Mrs. Carters, é uma turnê. Cara, eu gosto... É um que ela tá a cara dela, acho que é o Mrs. Carters. Que é ela com o Jay-Z. Isso. Ah, não, é quando foi o álbum conjunto dela com o Jay-Z. Everything is love. Cara, eu adoro, eu adoro. Todas as músicas, assim, tipo... E a turnê, todos os videoclipes... Videoclipes, não. Todos os vídeos dessa turnê, pra mim, são icônicos. Ah, sim. Eu fico, tipo... É, eu tipo... Caraca. É muito difícil pra mim responder essa pergunta. Mas eu vou de Lemonade, porque Lemonade marcou muito a minha vida, assim. Cara, Lemonade foi um acontecimento. Foi um acontecimento. Lemonade é um álbum que me acompanhou por... É um álbum que me inspira. Foi um reset cultural, na verdade. Toda vez que eu tô deslizando, deslizando com algum macho, eu volto pra Lemonade. Então, assim, é um álbum que... Sabe? Que me lembra. Sim, amiga. Que me dá uma chibatada. Isso transporta, né? É. Lemonade. Mas, nossa, o seu, amigo. Então, amiga, o meu... Eu sou muito fã do self-titled, que é o Beyoncé. Que é o álbum que tá o nome dela lá, gente. O nome dela em rosa. É. Icônica, aquela capa. Porque eu lembro daqueles dias, exatamente, quando o dia que saiu o álbum de madrugada e foi um caos no Twitter. E todas as gays, meu Deus, a Beyoncé lançou o álbum, a Beyoncé lançou o álbum, a Beyoncé lançou o álbum. E, na mesma hora, saiu um álbum, uma série de vídeos. Foi a primeira vez que ela lançou o álbum visual, né? Aí saiu vídeo pra todas as faixas do álbum. E todas as gays correndo pro iTunes pra comprar o álbum visual, pra ver a música mais do videoclipe. E, gente, pra comprar o CD e mais o DVD, que vinham CD e DVD juntos. E aí, as gays tudo desesperadas pra comprar, comprar tudo antecipado e tudo mais. Foi uma loucura. Foi um caos. E eu lembro exatamente daquela madrugada. Porque eu lembro que tava todo mundo dando mensagem pra mim, falando, tu ouviu? Tu já ouviu? Tu viu? A Beyoncé lançou o álbum. A Beyoncé lançou o álbum. E eram meus grupos todos os dias. Um monte de gays comentando assim. Porque é um acontecimento. Foi um acontecimento, gente. É porque ela não é o tipo de pessoa que avisa com antecedência, né? Ela sempre deixa a gente... A gata brinca de detetive, né? Foi a primeira vez que ela fez isso, de lançar o álbum surpresa. E ainda lançou o álbum com todas as músicas com videoclipe. Quando ela dá um drop desse assim, é um acontecimento. Eu acho que é importante a gente já deixar isso estabelecido agora, desde o início, que a Beyoncé, eu acho que ela se distancia muito de todas as outras artistas que a gente tem nesse cenário atual, porque ela tem uma... Ela carrega essa aura de... Ela tem essa inacessibilidade que distancia muito ela de todo o resto que a gente tem de artista. Ela aparenta ser uma divindade, né? Ela tem essa vibe, realmente. Ela tem essa aura de entidade. Ela é muito distante. A gente não vê foto da Beyoncé parando no Starbucks para comprar um cafezinho para a Blue Ivy. A gente não vê ela, entendeu? Tudo dela é muito curado. Ela que dá... Ela que mostra o que ela quer, né? A gente vive numa coleirinha dela. Exatamente. E ela dá exatamente o que a gente quer. É tipo assim, ela dá o que ela quer para a gente. O que ela quer que dá para a gente. Exatamente. A gente vive daquelas migalhas de dois em dois meses, a gata pousar na frente de uma parede... Adidas. É. E a gente... Adidas. Ivy Park. A gente passa dois meses fazendo montagem com aquelas fotos e desfrutando. E é isso. Ela atingiu um patamar que... Que permite que ela faça isso, né? Cara, é impressionante. Então quando ela vem de álbum, quando ela vem com esses lançamentos de álbum, nesse patamar que ela não precisa fazer marketing, ela não precisa fazer pré-lançamento, ela não faz nada. Ela... Só solta. A gata apaga uma foto do site dela. As be-hype vão à loucura. Porque as detetives passam 25 horas do dia. Exatamente. Investigando. Se vai sumir um caractere do site da Beyoncé. Aí some. Pronto. O marketing da gata são as obsessivas que são os obsessores. Os fomes é só que passam um dia seguindo cada... E é isso. Ela tem essa... Cara, é essa eternidade que... É impressionante, cara. Mas é porque muita gente não sabe disso, mas a Beyoncé, ela era muito acessível, né? Pro Destiny's Child no começo da carreira dela. Ela dava entrevistas a Torto e Rodo. Sabe. Lançava um álbum, acho que isso foi até o... Até ela lançar o... Até o... Não. Foi o ano que veio depois. Foi o ano que veio depois. Foi até o B-Day. Aí ela veio e lançou I Am Sasha Fierce. Foi quando ela joga pra gente o... O alter ego. O alter ego dela. E ela... E ela... Foi na época do Sasha Fierce. Eu lembro muito bem que foi a época que ela... Que ela tava começando a... Aprender a como lidar com a imprensa, com a mídia, né? Porque a gente sabe que diva pop, gente, que dura. É uma diva que já aprendeu a lidar com o momento que ela é amada pela imprensa e o momento que ela vai ser judiada pela imprensa. Sim. E eu percebi que a Beyoncé, ela aprendeu de que pra ela poder controlar a própria imagem dela, ela mesma tem que saber até que ponto ela vai se expor. E nesse, acho que foi no Sasha Fierce mesmo, que teve aquele caos que foi na época da premiação dela no VMA, que ela perdeu pra Taylor Swift, tipo, You Belong to Me, Single Ladies, You Can't You Ask. O Kenny Ash foi lá pro palco e foi um caos, assim, na vida dela, porque a vida dela virou do que a da vez, ali. Já começou a virar da vez, ali. Porque começaram... Claro, julgaram muito o Kenny West, mas a Beyoncé tava lá no meio da história, entendeu? Tava no meio do furacão. Tava no meio do furacão e eu percebi que ela começou ali a entender de que ela quer aparecer até certo ponto e pra mostrar o que ela quer e não o que a gente acha que ela deve ter dela. Porque a gente tava falando isso agora, mas isso vai pra mídia também. Ela não deixa de entregar só pros fãs, ela é pro mundo inteiro. A mídia também não recebe nada da Beyoncé. Ela recebe tanto quanto a gente, né, que é fã, então. Recebe só um releaser. Isso, ela e o Jay-Z também, eles conseguiram chegar num... Num ponto. É, num ponto. Mas é muito importante pra ela, enquanto mulher, enquanto diva pop, conseguir tomar posse da própria imagem, que é algo que é totalmente arrancado das mulheres na indústria. Quem não sabe que a Beyoncé é virginiana, ela é uma perfeccionista. Obsessiva. Obsessiva compulsiva, Gata. Vai entender. É Homecoming, ela tá... É Homecoming? É Homecoming. Homecoming. Homecoming é o documentário. Que ela tá ali a serviço dela mesmo, do futuro dela, e ela é dona de tudo ali. Ela é senhora do destino. Tem um documentário dela antes do Homecoming, que é chamado do HBO, chamado Life is... Não sei o que, But a Dream, que é um documentário. Gente, nossa, esse documentário parece que foi feito por um... 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 Relações Públicas, um RP. Porque, mano, é... Literalmente, ela mostra exatamente o que ela quer que seja mostrado esse documentário. Mas é aí que tá a coisa. Tipo assim, você fazer os outros pensarem que é aquilo que você quer. É. Exatamente. É aí que tá a influência dela, né? Porque as pessoas compram que a realidade dela é 24 horas por dia, é aquilo que ela mostra. Mas a gente não... Quem faz isso? Quem é que faz isso atualmente? A Nira. A Nira. Rainha do marketing. Rainha do marketing. Tipo assim, claro... O dela é outro extremo já. Ela quer se expor o teste demais. Mas também... Funciona. Funciona da mesma forma. Tipo assim, é oito e oitenta. É outra mulher que fez isso. Que tomou posse da sua imagem e entrega a imagem do jeito que ela quer. Do jeito que ela quer. É... Hiper expondo... É... Mas... Tá mais... O que ela quer, do jeito que ela realmente quer. Vou lançar um perfume... A gente fazendo marketing. Marketing pra Nira. Cara, não acredito. Conseguiu mais uma vez, mulher. A Nira. Rainha do marketing. Com o selo da tatuagem íntima que ela tem. Toma. Toma aqui. O mundo inteiro. Não falaram. Tá aqui, ó. Não é isso que vocês querem. Mas é... O meu produto. Quer ver? Então, o meu produto. A Beyoncé faz o contrário. E a curiosidade faz a gente... É... Mas eu acho que ela aprendeu isso muito pelo fato do Michael Jackson. Porque o Michael Jackson, ele vivia muito recluso. E o dele foi o contrário. As pessoas tentavam tanto adivinhar o que ele fazia na vida dele. Começavam a criar um monte de teorias de conspiração. E a vida dele foi um inferno na década de 90 por causa disso, né? Que era todo o tempo sendo bombardeado pela mídia. E eu sinto que ela entende que ela tem que proteger a imagem dela acima de tudo. Ela tem que proteger a imagem dela. A Madonna também fazia a mesma coisa, mas ela protegia a imagem dela. Acho que é parecido com a Manita. Ela se apropriava das polêmicas. Ela criava polêmicas e se apropriava disso. Mas a Beyoncé não. Ela evita polêmicas. As polêmicas que ela faz, ela fala o que ela quer falar sobre as polêmicas. Só que na música dela, entendeu? Ela some... Um monte de polêmica. Nada tá acontecendo. Ela pega e lança um álbum. Ela super aprofala. Do nada, ela vem na música e lembra uma polêmica de oito anos atrás. De quando a irmã dela esmurrou o macho dela dentro de um elevador. E o mundo inteiro ficou meses... Tentando entender o que tava acontecendo. Aí ela vem do nada. Oito anos depois e fala... Deixa eu te sugerir pra tu não tocar na minha irmã. Não mexer com a minha irmã. E a irmã dela no elevador. A gente passou anos querendo entender o que aconteceu ali. Aí a gata vem e fala, olha... Na música dela. Aliás, se você quer entender as polêmicas, consuma o álbum da Beyoncé. Consuma os álbuns da Beyoncé. É tudo que a gente vai ter. As aspas todas que a gente espera. E a manchete que a gente nunca vai ter. A gente ganha nos álbuns. Falando sobre isso, a gente também tem algumas exposições que ela faz no Lemonade. Sobre o pai dela. Agora falando um pouco ali que a gente acha que seja o Jay-Z. Nesse álbum novo dela que é o Renaissance. Falando sobre umas coisas mais picantes e tal. Ela soltando ali o... Desde Lemonade. Eu gosto disso. Desde Lemonade, assim, ela desinvestou a jogar uns shades pro marido dela. E é shadesão, assim. E no Beyoncé, ela também fala da vida sexual dos dois também. Deixa eu fazer um jênico nisso. No Beyoncé, ela fala da vida sexual. Pra quem nunca ouviu Drunk in Love, gente. Drunk in Love é literalmente ela contando a vida sexual dela com o Jay-Z, entendeu? Ela faz muito isso. Esse relacionamento deles é ótimo, né? Porque o Jay-Z é outro grande super-star. Super-star? Por que eu usei esse termo? Enfim. É, mas ele é. É. É um grande assista. E aí, ela sabe usar muito bem essa relação deles pra várias músicas. Qual é o nome? Eu vou falar... Eu não lembro agora o nome da música. Aquela Eagle. Ah, sim. Não é Eagle o nome da música. Mas que ela fala, tipo... Não é Eagle. Não, é. Eu vou cantar também. Mas é... É uma música. A música é toda uma brincadeira ali, enfim, de referências que parece que ela tá falando do ego dele e elogiando que o ego dele é muito grande, que não sei o que, não sei o que, mas a música inteira é descrevendo o horror sexual de Jay-Z, entendeu? Inclusive, ela vem agora e ela desmente essa música, mas tudo bem. Parece que não é desse jeito, não é, querido? Não, ela na verdade não desmente, mas ela... Biocê, a gente te entende, entendeu? Você tava apaixonada naquele momento, você tava ali sob pressão e agora você tá... Realizou que, poxa, a gata precisa pensar nela mesma, entendeu? O que eu também gosto da relação dos dois é porque... Se lasque o ego do cara aí, né? É, porque são dois impérios. Porque a gente sabe disso. São dois impérios. Porque o Jay-Z tem a Rock Nation, que é a empresa dele. E a Beyoncé tem a Parkwood, que é a empresa dela. Então, tipo, quando precisava falar, ah, nossa, a Beyoncé depende do Jay-Z. O Jay-Z que fez a carreira da Beyoncé. Mentira! Porque os dois criaram dois impérios, um pra cada um. A Jay-Z. Inclusive, é o pai da Beyoncé, que tava por trás, assim, do início da carreira dela e tal. E aí, quando eles terminam essa relação de empresário, pai e a sua artista, né? Ela cria a Parkwood porque ela passa a agenciar a própria carreira dela. Que também foi uma decisão muito acertada. Porque, a partir desse momento, a Beyoncé deixou de ser uma artista pop grande e virou um ícone. Porque acho que... Ela acende, né? Ela acende porque acho que a Beyoncé, ela sempre teve boas ideias criativas na carreira dela. E ela nunca pôde exercer completamente isso por causa do pai dela. Então, tipo... É porque a gente vê o primeiro álbum que ela... Ela tem ambições artísticas muito maiores do que o mercado, na época, tava querendo que ela fizesse, entendeu? E ela queria ser maior do que ela tava sendo ali. Então, é, é, gente. Isso acontece muito. E, mas eu quero falar também de vocês, assim, é... De músicas, de hits, o que vocês guardam, assim, que vocês gostam muito de ouvir dela? Caralho, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma playlist aqui. É... Beyoncé... É... Irreplaceable foi... Nossa, cara. Eu não esqueço. É o que você falou, agora eu tô lembrando do clipe aqui, automaticamente aqui, ó. Na MTV passando. O Irreplaceable foi... Eu já era fã de Beyoncé, eu já ouvia, eu já consumia, eu já... Eu era muito fã de Destiny's Child. Ah, eu também. Sabe? Eu era muito fã. Então, eu já acompanhava... Quando eu comecei a me levarar pra esse podcast, eu fui... Né? Eu fui dar uma recapitulada, assim... E aí, eu não tinha noção do tanto tempo que a Beyoncé tá na minha vida. Eu achava que a... Que ela tava na minha vida, sei lá, ali, a partir de 2000 e... Oito, dez... Não sei, eu não tinha noção do tanto que eu cresci com a Beyoncé na minha vida. Porque bem em Destiny's Child, ali, final dos anos 90. É. Que a gente tava falando em outro episódio. Depois vocês vão ouvir no YouTube da Crítica, em todas as plataformas de streaming. Streaming, isso é. É... Mas aí, ela tava em Destiny's Child, que eu consumia muito. E aí, eu... Assim, pra mim, Irreplaceable foi muito marcante. Muito marcante, porque ela me deu a primeira convocação. Eu lembro de... Nova, ainda era nova. Pré-adolescente sentiu a primeira convocação de Queen Bee pra... Pro empoderamento feminino. De verdade, gente. De verdade. Ela... Ela... Ela comunica com... Com mulheres. Com... The girls, the gays and the theys. Tá? É... Com as... As meninas, as gays. E... Os elos. Os... Né? Ela comunica com a gente as mensagens de tipo assim... Homem não presta. Acorda, gata. Acorda. Exatamente. E isso... Isso nas épocas ela tava namorando. Sabe? É... Então assim, ela conversa isso tão bem durante a música dela. Não de tipo... Extremismo. Mas ela... Parece que ela te pega como uma irmã mais velha. Sim. E ela te ensina como ser mulher. Então ela foi muito marcante nessa minha transição de pré-adolescente virando menina. A entender... A entender como... Como lidar com... É aquela coisa de... Cara, mano. Não é porque acabou que você vai morrer, mano. Vai ficar tudo bem. É só morrer. É só morrer. É só morrer. É só morrer. Então ela vem desde lá de trás ensinando. Essa irmã mais velha mesmo ensinando. Não é? Não vai agora. A vida não acaba agora. Não. É essa energia de tipo assim... Manda ele catar as coisas dele e sair. Exatamente. Tá louca? Cata as coisas e sai. E aí você já fica abusadinha desde nova. É muito bom. É isso. É muito bom. E ela me carregou desde aí. E You're a Placebo pra mim é marcante. Da fase... Antes de você virar ícone no começo da carreira dela. A minha... Mas que eu sigo que é a hit que todo mundo ama. Que é que você toca na festa. Todo mundo vai ficar louca. Crazy logo. Amo. Que é o nosso hit pra fazer desfile. Se desfilar, né? Pra poder mostrar um carão. Pra se arrumar pra sair. Pra encontrar alguém. Só pra se arrumar. Só pra se sentir bem. Pra dar close. Pra dar close. Houve Crazy Love. É isso. É tudo. E as gays gostam, né? Eu acho que essa era antes do Sasha Fierce é muito legal dela, né? É uma era mais girly. Mais... Ainda meio R&B também, latinho. Sério? Porque eu acho ele... Ele é uma coletânea de hits pra mim. E eu sinto que... É porque tu é mais... O conceito. É, mas o conceito é mais... É, mas o conceito é mais... É sobre conceito. Mas também é sobre coesão e aclamação. Exatamente. Eu gosto da farofa. Eu acho que não necessariamente... Não, eu nunca não gosto de uma boa farofa. Uma boa farofa sempre é gostoso. Eu não acho que o Sasha Fierce seja nem de longe o melhor álbum dela. Mas eu digo assim, que foi um divisor de águas da carreira. Da carreira dela. Porque ela muda completamente a persona dela. Pra mim, a Linda tem muito do que o pai dela também queria que ela fizesse. Até porque a Beyoncé fazia aqueles R&Bs antigamente. Não o Sasha Fierce, eu lembro do R&B. Aí ela fazia aqueles R&Bs de balada, né? Que era aquelas músicas... Naughty Girl. Naughty Girl. Hot and Broken. Hot Broken Girl. Deja Vu. Deja Vu. Não, Deja Vu. Não, Deja Vu era... Eu amo Deja Vu. Não, isso é tudo. Eu amo Deja Vu. Isso é tudo. Eu dançou o clipe. É Halo. Halo. Também. Eu senti que ela tava indo pra um caminho que o pai dela queria muito, ainda que ela fizesse essas músicas ainda, que eram baladinhas assim, que a geração dele gostava muito por causa da Mariah Carey, da Witch, né? Que elas faziam esse tipo de música, né? Mas eu sinto que ela começou a fazer o que ela queria de verdade foi no For. Que aí eu sinto que ela queria fazer R&B? Queria. Mas ela queria fazer um R&B que fosse pro lado do Prince, do Michael Jackson, aquelas coisas mais agitadinhas, entendeu? Tipo Love on Top, tipo Countdown. Que eu sinto que ela queria fazer essas coisas. É muito mais a cara dela, entendeu? E aí... E que também é R&B. Não deixa de ser R&B, não deixa de música preta. E é muito divertido. Mas, não que o Sasha Fizz seja um amor ruim, mas ele é o dos que eu menos assim tenho afinidade, assim. O Sasha Fizz, ele tem um quê? De despedida também. É, eu sinto que ele... Parece que ela tá abandonando uma... Ele afunda. Ela entrega single ladies em... O icônico single ladies. Que a gente não pode deixar de falar de single ladies. Eu acho que é o... Desculpa, eu me afasto muito. Eu quero... As minhas costas estão doendo. O single ladies, eu acho que se bobear é o maior hit dela. É o maior hit dela, é. É, porque é aquele hit que cruza culturas, cruza... Enfim, fronteiras, vai... Você chega em uma vila na PQP e todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe quem é. Então, ela meio que solta essa última e aí, a partir daí... Que vem o Thor e pra frente. Ela já começa a fazer algo que é mais a cara dela mesmo. Ela começa a entrar nas eras dela. Nas eras dela. Ela começa a se entregar pras eras dela, é verdade. Talvez seja por isso que o nome do álbum seja Sasha Fierce. É. I am Sasha Fierce. Aí ela avisa pra gente. Exatamente. Cara, é isso aqui que a Sasha vai entregar e agora vai chegar a Beyoncé e suas eras e tal. E aí vem... E aí vai ser ela mesma, entendeu? É. É, tipo, vem... Porque, assim, eu já vi algumas entrevistas dela que ela gosta do alter ego dela. É. De encarnar um personagem e tal. Então, talvez agora isso seja o personagem dela que ela quer que... O público consuma. Que o público consuma. Que, cara, meu irmão, é isso aqui que eu quero entregar. E é isso aqui que eu quero entregar e é isso aqui que vocês vão ter nada além. Nada além. Em algum momento a Beyoncé virou o alter ego dela, né? Então, dá pra ver que ele... E também tem muita coisa dela ter sido mãe, né? É. Tem esse antes e depois, assim, dela ter sido mãe e tal. De tudo que ela passou, que ela teve que enfrentar. Claro, é uma batalha ali de mulher pra mulher, né? Mas ela tem essa coisa do perfeccionismo. Ela tem o foco, ela tem o perfeccionismo dela. E quando ela foi mãe, ela teve que encarar umas coisas que talvez ela não pensava. A coisa do corpo, a coisa do trabalho da hora, a dividir a vida de artista, sendo quem ela é, em ser a mãe da Blue Live e tal. E dos gêmeos. E dos gêmeos agora também, que foi... Meu Deus do céu, cada um, mãe. Caramba. Que foi... Depois de entrar nesse assunto dos gêmeos aí, porque foi uma gravidez assim que... Meu Deus. Doida. É, eu, pra mim, acho que o mais icônico é que a Beyoncé sempre gostou de fazer videoclipes. O Sasha Fizz foi o primeiro álbum dela que todas as músicas do álbum tinha pelo menos um videoclipe. E aí, é... Claro, eles eram lançados de acordo que o single era lançado. No For, ela seguia o mesmo ritmo, só que o single, ela lançava nem as músicas mais como o single direito. Ela ia lançando música, música, ela lançava videoclipe, videoclipe, divulgava duas músicas e pronto. As gêmeas tinham todos os videoclipes do álbum, só que sem ela divulgar, ela sem lançar os videoclipes como single, né? Foi no Beyoncé que, de fato, os videoclipes vieram junto com o álbum. Com o álbum. De uma vez só. E ela entendeu que o público queria visuais pra todas as músicas, queria. Só que eles queriam uma experiência... Ela queria dar uma experiência completa, entendeu? E aí, que de álbum visual virou um filme, que foi o Lemonade, que virou um filme especial da HBO. E que aí virou um outro especial na Disney Plus, que foi no caso do The Lion King, que é o álbum The Gift, que ela fez. E agora a gente tá numa área que não tem videoclipe, que é o Renaissance. E eu quero pensar pra vocês, que videoclipes vocês marcaram, que vocês têm na cabeça de vocês, da Beyoncé? Nossa, videoclipe da Beyoncé, você lembra disso? Single Ladies é óbvio, né? É, Single Ladies é óbvio. Check on it. Check on it. Sim! Cara, eu amo esse clipe num nível, assim, porque eu acho que foi o primeiro dela que me marcou. Eu acho que foi o primeiro dela que me marcou. Não, teve Crazy in Love, depois foi esse Check on it? Ou Check on it veio primeiro que Crazy in Love? Crazy in Love veio primeiro. Crazy in Love, depois Check on it, que a música é maravilhosa, coreografia. E é uma coisa simples, é um fundo de seda rosa, ela toda de rosa, e ela quebrando tudo, dançando ali. Caramba, eu amo esse clipe, eu acho que é um dos meus preferidos, assim. O meu, eu tenho Single Ladies, é Love on Top. Eu ouvia muito, eu amava aquela coreografiazinha. Já treinei a coreografia. Muito, é uma coreografia muito bobinha, muito gostosinha de... E os looks dela? É, ela tá conseguindo looks. Nossa, meu sonho tá de cap, um bode, um tênis e um sneaker, assim, dançando que nem ela, né? Mas impossível. E, cara, honestamente, Lemonade inteiro, eu enxergo Lemonade como um vídeo, assim, eu não consigo separar. Um filme. É, e a experiência Lemonade é algo que, eu já falei antes, eu vou falar, mudou a minha vida. Eu lembro de assistir, e eu acho que não exista uma, uma beehive, estamos aqui entre beehive, que não sonhem em andar pelas ruas, quebrando... Eu já ia comentar isso. Com um belo, de um vestido e um saco. E quebrando, retrovisor. Não defendemos vandalismo aqui, né? Neste podcast. Mas... É tudo pela arte. Toda gata precisa de um momento desse na vida, tá? Todo mundo merece um momento desse na vida. Concordo. E, enfim, eu acho que a habilidade que ela tem de se renovar, essas eras que ela evoca... Sim. Eu sou muito, eu sou muito fã da ideia de arquétipos. De arquétipos. E ela trabalha isso tão bem, ela, ela, toda vez que ela surge, ela surge tão, nos mínimos detalhes, renovada, é algo tão belo de se... Ela nunca é mais o mesmo, né? É, ela nunca é mais o mesmo. É algo tão belo e meticuloso de se estudar e de se admirar, que eu não sei, mas a gente já, é impossível não criar expectativas altíssimas pra renascer. Expectativa quando ela vai lançar alguma coisa, exatamente. Até porque esse álbum, ele é uma entrega, assim, que a gente ainda não entrou muito no... No Renaissance. No Renaissance em si. Em si, mas não tem como a gente não criar altíssimas expectativas depois do The Lion King, o The Gift, foi... The Gift, ai, nossa, também incrível. Foi outra, enfim, a gente teve Lemonade, aí veio The Gift, que foi... O que que foi? Não sei. A gente... Foi tipo assim, foi assistir aquilo e tu... Ai, parece que você chora, você chora, você transcende. Tipo, mano... É incrível, é incrível. Sério, o que aconteceu aqui é a Beyoncé, velho. Eu acho que... Tem dois videoclipes dela que eu gosto muito por motivos de que... Gente, eu já dirigi videoclipe, eu já trabalhei com audiovisual e pra mim são dois videoclipes que toda vez que eu vejo esse vídeo, eu falo assim, nossa, isso é arte. Isso é arte. Isso é arte. Que é Haunted, que ela fez no Beyoncé, que tá no álbum visual, que é aquele videoclipe lindíssimo, dirigido pelo Jonas Eckerland, que é um dos meus diretores de videoclipes favoritos. E o Formation, que foi dirigido pela Melina Matsoukas, que é impecável. Aquele videoclipe é uma hora-prima, gente. Eu tinha esquecido de Formation, na verdade. Gente, Formation. Eu tava com Formation pra falar e depois, tipo, agora trouxe assim como uma luva. Gente, Formation é um acontecimento esse videoclipe. Eu acho maravilhoso. É... Lógico, no próprio Beyoncé tem outros videoclipes também que eu gosto muito, mas acho que desses dois, assim, pra mim, eu guardo eles no coração, assim, porque eu gosto da música dos dois, eu gosto do videoclipe dos dois, e são muito bem dirigidos, são muito bem editados, são muito bem produzidos. Nossa Senhora. São grandes videoclipes, assim, acho muito foda. Acho que a gente precisa de uma pausa pra assistir porra. É. E o Gil, bota na tela agora. Fiquei engatilhada. Fiquei engatilhada aqui com Formation. Nossa Senhora. De tanta coisa. De música, assim, que recentemente também me engatilhou muito foi o Black Parade, que tá no The Gift também. Belíssimo. Que o coreógrafo dela lançou um videoclipe com balarinos dançando, né. Achei muito lindo aquele videoclipe improvisado, né. E lindíssimo, muito bem feito. É incrível, incrível, incrível. Mas é isso, gente. Coisas que só a Beyoncé faz. Só a Beyoncé entrega, né. Só a Beyoncé entrega as escrituras do Beehive. E pro público em geral. Mas eu quero saber de vocês agora sobre o Renaissance. Bora chegar na Renaissance. Vamos. Bora falar sobre esse álbum. E eu quero saber de vocês. O que vocês mais gostaram desse álbum? Quais foram as faixas que mais cativaram vocês? Cara, obviamente, Break My Soul, né. O remix. Agora tem o remix dela. Que vem com uma roupagem assim. Não tem como não viciar. De verdade, assim. Cara. E Church Girl. Nossa. Que eu fiquei... Church Girl tá aqui. Que eu fiquei... Eu orando e sendo mais grande. Eu orando. Church Girl, culpa cristã. Culpa cristã. Mas eu amo. Amo também, cara. Tipo, eu ouço assim. Não amém. Porque é uma música incrível. Letra incrível. Batida. Tipo, som. A vibe do Renaissance, ela tá... Ela tá muito de te envolver ali. Tu ouve. Tu ouve. Beleza. Vamos pra próxima música. E vai fazer sentido com a primeira. Que vai fazer sentido com a próxima. E é muito bom isso. É um álbum redondinho. Bem redondinho, é. Né. E isso só no primeiro ato, né. É. Só no primeiro ato. Não sabemos como será o segundo e terceiro. Exatamente. Mas eu achei um álbum muito redondinho. Tio Chiguel tá aí na minha primeira... Acima de Break My Soul. Apesar de eu gostar. Mas eu acho mainstream. Então Tio Chiguel. Vai. Nossa, eu... Break My Soul. Eu ainda não cheguei à conclusão. Todo dia o meu ranking muda, né. Eu e o meu irmão, a gente tem isso. Assim, todo dia a gente... Flutua. Tu conversou com o B. Hoje eu tô mais energy. Hoje eu tô isso. É todo dia flutua. Impossível. Hoje eu tô quase. Eu ainda não cheguei à conclusão. Talvez Break My Soul ainda esteja no meu top 1. Porque lançou antes e eu já criei mais apego. Mas definitivamente, assim, o Break My Soul tá no meu disparado. É... Cuff It. Nossa, uma delicinha. Gosto muito. Nossa senhora. Energy também. Muito bom. Ai, nossa. E Alien Superstar. Cara... O... O... Sinceramente. Eu gosto muito. Nem tá... Nem tá nessa ordem, tá? Talvez a minha cabeça seja mais do que a da minha 11. É aquela. Mas eu gosto de fazer... Todo dia de manhã eu faço spinning, né. Aí eu faço a seguinte ordem. Eu coloco Break My Soul e Alien Superstar depois. Que aí eu me obrigo a fazer os quatro minutos... Gravei. Quatro minutos e quarenta e três. É isso? Mentira. Não sei se gravei, não. Quatro minutos e quarenta e três. Eu acho que é Break My Soul. E aí quando eu tô... Aí eu faço sem parar. Alien no spinning em pé. Aí quando eu tô morrendo. Que eu quero sentar. Aí entra Alien Superstar. Do not attempt to leave the dance floor. Que é um lembrete pra eu não beber. E aí eu... Caraca. Porque todas as... É o que você falou. Todas as músicas encaixam. Sim. Se você tem que testar isso e de mudar. Porque você ouvir o álbum, né. Direto. Ela... Tem a ordem dela, né. Na primeira vez que eu ouvi. Eu coloquei pra ouvir. E tava ali fazendo as minhas coisas. Eu não percebia que mudou de música. Eu fui perceber contigo em Break My Soul. Que eu falei essa coisa. Aí eu, caraca. Já passou metade do álbum. Sim. Mas se você muda a ordem das músicas. Elas também se encaixam. Também se encaixam. Sim. Cara. É uma obra prima. É uma obra prima. Eu tô empolgada. Eu acho que a Beyoncé tem muito disso, né. De entregar um material que não vai mudar. Que não... Ela não vai lançar só um single. Ela lança o álbum. É. Tipo assim. Cara. Vai fazer sentido se a pessoa ouvir assim. De qualquer forma. De tão redondinho que ele é. Porque tipo. Realmente é isso. De contar uma história. De uma coisa complementar a outra. E de servir. A minha música favorita do álbum. É Summer Renaissance. Que é a última música. Que tem um sample da Dona Summer. De I Feel Love. E que tem um dos maiores e mais icônicos. High notes de Beyoncé na carreira dela. No final da música. E eu fico tipo assim. Meu Deus. Ele ficou assim. Acompanhando. Eu amo uma diva disco ou dance. Que faz algum high note. Eu ouço muito o remix de Mariah Carey. Gente. São experiências transcendentais. Entendeu. Porque a Mariah. Naquela época né. Ela pegava. Os remix. Os caras DJs né. E gravava vocais. Só pros remix. E ela colocava um monte de high notes. Nos vocais. Nos remix. E era tipo assim. Mano. Era um pancadão. Com vários high notes. E falsetos de Mariah Carey. E eu senti essa vibe total. Nessa música Summer Renaissance. Que é literalmente. A Beyoncé abraçando o lado dela. Diva dance. Que é. Tipo assim. É icônico assim. Ela tá. Fazendo vocais assim. Incríveis. E fazendo. Jogando vozeirão pra cima. Que nem Brooke Massou também. Uhum. Só que eu gosto. Que ela consegue fazer um high notes assim. Eu fico. Meu Deus. Falando. Falando nessa vibe mais dance. Ela trouxe né. Isso pro. Esse álbum dela cara. Que nunca foi explorado na música dela. Ela. Ela. Eu acho que. Tava no release. Tava no release dela. Não sei se foi no release dela. Que eu li isso. Que ela queria. Experimentar isso. Nesse novo álbum dela. É. E aí. Tem isso na capa. Tem aquela. Aquele cavalo. Maravilhoso. Na capa e tal. E dá pra sentir. Que ela. Que ela tá experimentando coisas ali. Apesar de Beyoncé ser Beyoncé. Ela também tem o direito de experimentar. E de se encontrar. Onde ela quer se encontrar. Sempre. Então. Nesse álbum. Ela também tá experimentando muito isso. Da coisa disco. Da coisa dance e tal. Eu acho que. Tem trap ali. Não sei. Eu peguei um negocinho ali. Mas. Tem uma mistura de tantos gêneros. Exatamente. Tem muitos ritmos ali. Tem. E dá pra sentir assim. Que. Foi um álbum pensado pra isso. Deu pra ela fugir do. Talvez. Do óbvio dela. Não sei. Mas. Tem essa vibe. É um álbum que ela disse. Que foi uma homenagem ao tio dela. Que. Era gay. E faleceu de AIDS. É. Ele teve AIDS e faleceu. É. HIV. Desculpa. E aí. Ela. Tem memórias muito fortes com o tio dela. Porque o tio dela. Era quem fazia. Que mostrou pra ela. Essas divas. É. Disco. Dance. Que mostrou pra ela. Porque nunca pouca gente sabe. Mas. A música eletrônica dançante. De fato. Ela começou em boate de pessoas pretas. Então. Tipo. Eram DJs. Naquela época. Frank Knuckles. Que criou a House Music. Era um homem gay. Preto. Que discotecava em festas. E. Acabava que. Isso era muito origem. Você. Vai ver vídeos de discoteca. Naquela época. Discoteca. Era. São muitas pessoas pretas. Dançando nos EUA. Lá. Então. Tipo. Era uma coisa que veio da cultura. Afroamericana. E. É claro. Que ela queria homenagear isso. Na música dela também. Ao mesmo tempo que ela homenageia. O tio dela. E toda a comunidade LGBT. Ela também homenageia a comunidade preta. Que teve. Sua parcela de contribuição. Na criação do gênero de música dançante. Nos EUA. Tanto no disco. Quanto no House. Que são os dois principais gêneros. De um álbum inteiro. Tá gente. E o Renaissance. Gente. O Renaissance. É uma aula de história. Basicamente. Porque. A partir do momento que ela coloca. Gracie Jones. Para ser um dos featureings do álbum. É porque ela quer. Colocar. Que gay. Senta aqui gay. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te levar para um ballroom. Direto. Exatamente. Vamos conhecer o mundo ballroom. Agora. E você vai. Encantar. E é incrível. É incrível. E tá dando certo. Porque o álbum tá vendendo horrores. Ela tá fazendo sucesso. E significa que. Sempre tem espaço para. criar. Uma nova. Uma nova. Uma nova. Abordagem. Uma nova empreitada de Beyoncé. Com certeza. Eu acho muito. Interessante. Ela vem com essa tendência. É uma tendência que. A gente. Vê. Na moda. Também. Uma tendência. É. A gente falou disso no outro podcast. A economia. A gente tá vivendo num. Num momento de recessão. Muito forte. Né. Sim. Lá fora. É. E. Um. Existe. Existem estudos. Inclusive. De análise. É. Tipo. Análises. É. Não oficiais. De tendências. Cotidianas. Para que você consiga observar. É. Indícios. De recessão. Uma delas. É. Algumas. Você observa. Na moda. É. Por exemplo. É. As saias. Ficam. Mais longas. Em períodos de recessão. Mais. As pessoas. Bebem. Mais champanhe. Durante. Períodos de recessão. É. E a gente. Tem visto. É uma tendência. Fortíssima. Que tá sendo na moda. Agora. Grandes. Maisons da moda. Estão evocando. Por exemplo. Nesse período. Que a gente vive. Não só de recessão. Mas. Pós. Pós. Pandêmico. Estou fazendo aspas. Porque a gente. A gente ainda vive. Uma pandemia. Mas. É. Em que todo mundo. Quer evocar. Muito esse espírito. De festa. Glamour. É. 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 A gente. Mesmo. Dentro. De toda. Depressão. E do caos. Que a gente vive. Economicamente. Socialmente. De toda. A avalanche. Que. O período. Pandêmico. Causou. É. As outras. Tendências. Elas. Vêm. Tentando. 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 Ela vem. A gata. A gata. Vem. A gata. Ela. Já. Vem. Ela. Ela. A gata manda a gente largar nosso trabalho também, não vamos escutar porque ela é bilionária e a gente não. Mas ela já vem com esse hino imperativo de tipo, solta tua mente, solta teu trabalho, sabe, vamos viver. Ela super jogando a gente pra cima. E é uma tendência interessante, ela vem com toda essa estética de brilho, de festa, de não sei o que. É uma tendência interessante da gente analisar. A gente falou das divas que evocam essa alegria, esse contágio. E a Bey tirou a gente do momento super, tipo, todo mundo tava meio, né? É, todo mundo meio boring assim. E agora, do nada, todo mundo passa o dia inteiro, 24 horas, 7 horas da manhã ouvindo House. É claro que teve toda uma progressão, gente. A gente teve Dua Lipa com Future Nostalgia, teve Lady Gaga com Chromática, teve Jessie Ware com What's Your Pleasure. Teve Kylie Minogue com disco. Teve uma série de divas que foram lançando músicas dançantes e que remetiam. Aí faltava o que, a Beyoncé? Faltava a Beyoncé. Mas a Beyoncé também, faltava a Beyoncé pra dar outra perspectiva dessas músicas. Que ela deu, apesar de ser um álbum dançante, ela coloca um pouco dela ali, da história dela ali e da história dos dela também ali. Porque ela quer fazer sua homenagem. Então, tipo, nunca é uma coisa... E é uma coisa muito marcante, né? Ela sempre, ela não é só sobre ela. É sobre ela, é sobre toda uma comunidade. Ela tem isso, ela carrega muito esforço nos álbuns dela. Ela aprendeu a ter... Ela trabalha com muitos... Ela tem uma equipe gigantesca de produtores, historiadores e tal. Ela faz uma grande pesquisa. Não é só lançar um álbum e umas músicas. É uma parada que tem propósito, sabe? Tu vê propósito no material dela, tu vê propósito no... Cara, a parada lá do Lion King, mano... Toda uma pesquisa sobre como é que era. Apesar de ser uma coisa dançante, uma coisa alegre e tal. Em várias culturas africanas. Mas é essa coisa de defender os dela. Porque a Bioncela tem muito dessa marca, assim, ela, o Jay-Z e tal. E eles com uma família de falar, meu irmão, somos uma família que é uma família real. Pelo menos que eu vejo que eles se comportam ali com uma grande família real. Família real, é. Que, mano, vamos dar alguma coisa aqui para os súditos. Sim, sim. E ensinar também. Tem muito disso no material dela. Eu acho que ela entende, já compreende. Acho que demorou muito tempo para a Bioncela entender o peso cultural que ela tem. E que ela pode ser maior ainda do que só o que ela foi, entendeu? E quando ela encontrou e descobriu isso no Bioncela, que para mim foi um marco ali que ela entendeu que ela podia criar vários resets culturais e abrir, expandir, explodir nossas mentes. Eu acho que foi simbólico, entendeu? Que a partir dali eu já não olhava a Bioncela só como uma cantora e compositora. Eu olhava ela como uma artista. Claro, ela sempre foi uma ótima cantora, sempre foi uma ótima compositora e sempre ganhou, fez vários hits. Mas acho que ela entendeu que ela podia ser a artista Bioncela acima de tudo naquele momento. E para mim isso é incrível. Quando o artista entende, mesmo sendo ele um artista pop, ele tem potencial para fazer coisas grandiosas, porque ele ganha a massa, ele consegue abraçar a massa. Isso para mim é incrível, porque é o ápice do momento criativo que um artista pop pode chegar, entendeu? De entender que ele pode fazer multidões, amarem a música dele e, acima de tudo, terem experiências com a música dele, entendeu? O Michael fez isso, a Madonna fez isso. São poucos artistas pop que fazem isso hoje em dia. Hoje são pontuais, não são... é tudo muito fragmentado. Não são artistas que conseguem fazer isso o tempo todo. A Taylor Swift faz, mas, ao mesmo tempo que ela faz, não é para todo mundo, é para um lugar específico. A gente teve algumas divas que surgiram recentemente, como a Billie Eilish, a Lívia Rodrigo. Tem o The Weeknd, que também é grande no jeito dele. Tem o Post Malone. Aí tem vários artistas, mas é muito fragmentado e nunca é aquela coisa que une uma multidão em prol de uma coisa só. E eu acho que a Beyoncé consegue fazer essas coisas. Mas aí vocês querem falar mais alguma coisa sobre a Beyoncé? Eu te amo, Beyoncé. Falaria por dias. Beyoncé, eu te amo, por favor, assistir esse podcast. Beyoncé, patrocina a gente, Beyoncé. Beyoncé, manda aquele kit que tu mandou para o teu social media, manda para a gente. Manda para a gente. Caraca. Tu viu isso no TikTok? Eu vi? Ela mandou uma câmera. Sim, e mandou capim, seu walkboy e tal. Cara, ela mandou um kit que todo social media deveria ter. Olha, mas, na verdade, se eu tenho uma coisa para falar para você, é obrigar. Gratidão. Gratidão. Por, às vezes, no silêncio da noite, eu ensaio. Uma vez, uma menção honrosa, eu já fui para um show da Beyoncé. Eu só falei isso no meu lado, pode ficar. Nossa. Me lembrei agora. Eu já fui para um show dela. E desde quando eu fui para o show, desde meses antes de preparação de esquenta para o show, até hoje, eu, às vezes, paro a minha vida para ensaiar. O que eu falaria se eu cruzasse com a Beyoncé? Eu faço isso com várias pessoas. Eu sempre penso. Não, eu também treino, mas nunca treinei com a Beyoncé. Eu me preparo porque eu nunca sei o dia de amanhã. Então, eu sempre me preparo com várias famosas. Mas eu devo confessar também aqui, eu amo a Beyoncé, tá, gente? Que eu tenho um coraçãozinho, uma apaixonite muito maior pela irmã dela, a Solange. Cara, a espancadora de marido. A melhor irmã que tem. A melhor irmã que tem no mundo, mano, a Solange. Ela que bate no seu marido por você. Cara, a Solange é maravilhosa, realmente. E tem dois alvos icônicos. Verdade. Vamos ter que falar dela. Ela é a Beyoncé Indy, que a gente fala, né? Porque ela foi para a música independente, ela está no vibe, no nicho dela. Ela está muito feliz com isso. Teve uma época que muita gente comparava ela com a Beyoncé, né? E eu tipo, olha assim, a Solange está lá no lugarzinho dela, fazendo as músicas de jeito que ela quer, sem pressão nenhuma. É porque quando a gente está vendo a pop, a pressão da gravadora, o olho grande para fazer hit, cresce no artista. E a Solange está vivendo o momento que ela está... Foda-se! Eu vou fazer o que eu quiser também, que nem minha irmã. E fazer as coisas também, que ela também faz algo incrível, que nem a irmã dela. E é incrível também como a Beyoncé foi influenciada pela irmã dela. Que eu lembro que teve uma entrevista que eu vi da Solange falando que... Da Beyoncé falando que ela se inspira também na irmã dela. Porque a irmã dela incentivou ela a fazer álbuns do jeito que ela queria também. É porque a irmã dela tinha liberdade que ela não tinha, por exemplo, até um certo tempo da Cara Rebelo, né? Que ela fazia tudo para agradar a gravadora, tudo para gerar um novo hit, para vender mais álbuns. E ela entendeu que com a irmã dela ela podia ter liberdade para fazer o que ela quisesse também. Tanto que o Beyoncé, o self-titled, tem várias composições da Solange dentro do próprio álbum. Eu acho isso lindo. Uma irmã que levanta a outra irmã, entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Teremos que falar algum dia de Solange também aqui. Mas é isso, gente. Beyoncé... É isso. Não temos explicação, não. Um ícone chamado Beyoncé, né, gente? Não tem explicação, é só a sente. E a gente encerra agora com uma oração. É aquela... Halo, halo, halo. Halo, halo. Tchurchy Girl também. Pretty Hurts, tá? Pretty Hurts. Hoje eu quase chorei. Foi. Cara, Pretty Hurts marcou também. É verdade. Pretty Hurts marcou um período para quem? Nem ser uma rosa para a Pretty Hurts. É, que eu assisti o clipe e fiquei, gente... É verdade. Gente, cara, é isso, é isso. Pretty Hurts. Foi muito bom. Atemporal. Atemporal. É um ícone, né, gente? Mas é isso, gente. Beyoncé. Estamos aí nos nossos corações. Esse episódio vai estar no YouTube do Portal da Crítica e também em áudio nas plataformas de streaming Spotify, Deezer e Amazon Music. Siga a gente no arroba FaixaBônusPodcast. Ele tá meio abandonado, a gente sabe disso, mas a gente vai dar um jeito. A gente vai voltar, eu juro. Vamos voltar com tudo. E faz o serviço de vocês, aí o Instagram de vocês. Segue o Portal da Crítica, segue o FaixaBônus, segue Luana Mouratti no Instagram e no TikTok e em qualquer rede social, porque é a minha marca, meu produto. Eu sou meu produto. E ouçam o Biosc e a Renaissance e é isso. Isabela? Pedindo stream pra lenda. Pedindo stream pra Beyoncé que tá riquíssima. Coitada. É porque a bicha não tá divulgando o álbum dela, gente. É, mano, cadê o videoclipe? É verdade, é verdade. Tá divulgando com os remixes, os 500 remixes que ela já lançou já. Ah, se vocês tiverem alguma sugestão aí pelo YouTube ou pelo Spotify, escreve aí pra gente. Vamos trocar essa ideia que a gente tá sempre disponível. A gente quer temas, gente. Aceitar tema, pauta. Vamos conversando, a gente vai trocando essa ideia. É isso, gente. E tu, Isabela? Olha, o meu serviço é sigam o Portal da Crítica no TikTok. Estamos no TikTok lá. É uma nova era. A gente falou de tantas eras aqui. O Portal da Crítica está na sua nova era, o TikToker. Sigam a gente lá. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Está aqui em stream na lenda, Beyoncé. É, é isso. É isso, gente. Arroba a Bela Bepina. E o meu é MateusGoblet07. Eu tenho que alterar meu Instagram, porque... Tem que colocar aqui embaixo, gente. Coloca aqui embaixo, MateusGoblet07. É, coloca nossos Instagrams aqui. E é isso, gente. Tem vários podcasts aqui na casa. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Ative o sinalzinho lá de notificação. O sininho para ativar as notificações no YouTube. A gente vai estar aqui toda semana trazendo conteúdo para você, meus amores. E é claro, sempre com muita música. Falar de muita música. Falar de música nacional, música local, regional. Falar de música internacional. Falar de música para vocês. É isso. A gente fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau. Beijo, gente. Tchau, beijo.